Sempre amado, como divina conceição, sempre amado A distância era de medo encolgada Pais e filhos na pé, lado a lado Quantos quilômetros a pé o povo andava Os bons costumes eram reconvenciados Três em cruzados de fé em devoção Três em cruzados de bênção derramada Nossa Iambuque, o meu povo resta Como divina conceição, sempre amado Como divina conceição, sempre amado Três em cruzados de setecentos e dezoito A faróquia do divino foi criada Três em cruzados de setecentos e doar Três em cruzados de fé em devoção Três em cruzados de bênção derramada Coca e Iambuque, o teu povo resta Como divina conceição, sempre amado Como divina conceição, sempre amado Três em cruzados de bênção derramada Três em cruzados de bênção derramada As Iambuque, o teu povo resta Como divina conceição, sempre amado Como divina conceição, sempre amado Três em cruzados de bênção derramada Três em cruzados de bênção derramada Três em cruzados de bênção derramada Compulsando o nosso presidente desta celebração O arcebispo metropolitano Dom Murilo Ecriga Lá da Arquidiocese de São Salvador da Bahia Dom Murilo, acolha o nosso abraço E juntamente com o nosso bispo diocesano Que já presidiu os irmãos padres Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Graça e paz Da parte de Deus, nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Estejam convosco Bendito seja Deus, Senhor e o amor de Cristo Venho aqui, já que esta porção Que agora é diocese de Alagoinhas Já pertenceu a Salvador Na maior parte de sua história Venho aqui então Rezar com vocês Eu achei muito oportuno o lema Como Maria o Senhor fez por nós maravilhas É importante reconhecer isso Isso é humildade Humildade é reconhecer os dons de Deus Maria não podia dizer Que ela não era bendita Que não era privilegiada Mas ela deixou claro O Senhor fez em mim maravilhas Aqui o Senhor fez nesses 300 anos Tanta coisa bonita Que só o Espírito Santo conhece E que nós conheceremos na eternidade Também rezar por vocês Mas também alegria de rezar com vocês E juntos Nós vamos voltar o nosso coração Para Deus o Pai Não haveria salvação Nós não existiríamos Não haveria Maria Se o Pai No seu amor Não quisesse tudo isso Então Maria É obra sua E nós contemplamos esta obra Olhamos Para Perceber as marcas Os gestos de carinho As riquezas Que o Pai Eterno Colocou em seu coração Preservando-a De todo o pecado Porque não podia Ficar Nem que fosse por um segundo Dominado Sujeito Ao pecado Quem daria origem Quem geraria O Filho de Deus O Salvador Quero rezar Por toda a paróquia Do Espírito Santo Por cada membro Por suas necessidades Pedindo que Nossa Senhora Lembre-se de vocês Que vocês se lembram dela Há tantos séculos Preparando agora O nosso coração Para esta celebração